O que será que é melhor? Viver? Aproveitar a vida como se não houvesse amanhã? Ou será que é bom a gente fazer o famoso pé de meia? Ter a nossa reserva de emergência, a nossa reserva financeira, a nossa independência financeira? Veja, a gente tem uma série de crenças que a gente aprende desde criança. Muitas crenças são boas, mas tem muita crença errada, limitante e que poda o nosso poder. Uma delas é essa. Ah, eu não gosto desse negócio de guardar dinheiro, eu saio gastando tudo aquilo que eu ganho e dane-se. Realmente, você pode, de repente, bater as botas de uma hora pra outra, né? Passar dessa pra outra. Tem gente que fala que é passar dessa pra melhor. Nunca se sabe. Eu já andei pesquisando, porque falam assim, ah, porque quando você morrer, você não vai levar nada. Não é isso? Quem falou? Você já esteve lá do outro lado, por acaso? Quem falou pra você que você não vai levar nada? Eu já andei pesquisando, gente, e eu já cheguei à seguinte conclusão, que pobre vai postrar o pobre e rico vai postrar o rico. Inclusive, muita gente fala assim, ah, porque quando eu morrer, eu quero ir lá pro nosso lar. Porque eu quero aprender a voar, né? A voar, pra ficar voando. Meu espírito, quando morre, é uma penada, que fica voando. Imagina, você tem um labirintito, até pra andar de escada rolante, você vai querer voar. Volitar, né? Que chama o nome certo? Volitar, não é isso? A pessoa consegue flutuar, não é verdade? Ou tipo Patrick Swayze, naquele filme Ghost, que ele se atravessava no meio das paredes, né? Imagina. Você sente enjoo, você vai fazer um ultrassom, tem que beber água, você vomita? Você vai querer atravessar a parede? Só na sua cabeça. E eu já andei pesquisando, inclusive, eu não vou para o nosso lar. Eu já falei, já falei, já coordenei aqui, já me acertei. Nosso lar, eu não vou. Esse negócio de ficar andando de camisola bege, nude, já falei pra vocês. Eu de nude, gente, eu desapareço. Eu não quero morrer para ser um fantasma. De jeito nenhum. Não quero aquela camisola larga, comprida, com aquela rasteirinha. Eu com essas unhas de rasteirinha, não combina comigo. A não ser que eu possa pegar aquela roupa, aquela camisola e dar uma customizada, entendeu? Costurar uns cristais, umas mantejoulas. Deixar um negócio mais vivo, sabe? Assim, uma coisa mais tchan. Para, né? Sair, extinguir, assim, das pessoas. Chamar uma atenção, entendeu? Essa sou eu. Então, eu não vou. Para o nosso lar, aquele negócio daquela música. Não, gente. Não é pra mim. Não é pra mim. Não quero. Se é assim, eu prefiro ir pro terreiro. Eu quero baixar um terreiro. Eu quero vir, entendeu? Pegar um cavalo, né? Que chama. Pessoa que incorpora na outra. Então, eu quero vir de pomba gira pra trabalhar num terreiro. É muito mais divertido. Lá vão me dar champanhe. Vão me dar batom. Vão me dar brinco. Vão me dar cigarro. Todas as bostas que eu não faço hoje encarnada, eu vou fazer desencarnada. Porque eu já morri mesmo, né? Eu já morri. Então, tudo bem. Posso fumar. Posso beber. Posso fazer o que for. Tem música. Bater bumbo. Vai ser maravilhoso. Vou poder dançar. Ah, né? E você é daquelas pomba gira que eu vou cobrar, assim, um trabalho bem caro mesmo. Quanto que é o seu trabalho? Dez mil. Meu trabalho é dez mil. É da elite. Entendeu? Pomba gira é da elite. Só quem tem muito dinheiro vai poder se consultar comigo. Vai ser assim depois que eu morrer. Vou selecionar. Tô brincando. Mas, gente, a gente tem uma série de crenças. Crenças erradas com relação ao dinheiro. E são crenças que nos limitam a vida. Então, o que acontece? Você vai... Eu já fui assim. Eu gastava meu dinheiro inteiro. Aquilo que eu recebia, eu gastava aquilo que eu recebia. E no cartão de crédito. E se tivesse alguma coisa no cheque especial, ia também no cheque especial. Ou seja, eu começava o mês já devendo. Eu devia pro banco, eu devia pro cartão de crédito. Fora que eu não quero aquelas besteiras de entrar no crédito rotativo do cartão de crédito. Que é o fim da picada. Você vai pagar uma exorbitância de juros. Vocês não façam isso de jeito algum. Então, assim. É claro que a gente pode viver. Porque a gente simplesmente não fazer nada. Não ter coisas que a gente gosta de gastar. Ou coisas que nos façam bem. Ou que nos tem prazer. A gente também não aguenta, né? É que nem você ficar passando a vida inteira com tofu e low carb. Não tem condição. Uma hora ou outra você sai da dieta. Um dia você come um hambúrguer. Você come uma macarronada. Você bebe. É normal, né? Isso a gente também precisa desses pequenos prazeres da vida. Agora, você nunca, jamais. Você fica ali guardando tudo. E você não tem um momento de lazer. Você não tem um momento de prazer na vida. A gente também vai contra as leis da prosperidade. Você precisa sentir o prazer. Você precisa associar o dinheiro. Associar a tua prosperidade a algo de prazer. Quanto mais você fizer isso, mais você manda a mensagem pro seu cérebro que dinheiro é algo muito bom. Que dinheiro traz felicidade. Opa! É outra crença. Dinheiro não traz felicidade. Como não traz? Dá um cartão de crédito na tua mão e fala, vai lá no shopping, gasta com quem você quiser. Você pode estar na merda. Você pode estar sentindo um lixo. Mas se me der um cartão de crédito na mão, passa tudo. Maravilhoso. Você sai gastando naquela loja de sapato que você ama. Aquelas bolsas que você adota. Você sai comprando tudo feito uma louca, desvairada. Parece uma galinha d'Angola dentro daquele shopping. Girando, né? É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Como não traz felicidade? Traz. Não só a felicidade no ato de comprar. Mas que traz, traz. Que nem aquela outra crença que fala assim, ah, dinheiro não é tudo. É, realmente, se a gente for analisar conscientemente, falando, o dinheiro não é tudo. Mas o que que tá por trás dessa frase do dinheiro não é tudo? É um ato de desmerecer o dinheiro. De tirar o valor do dinheiro. Lembra quando eu falei pra vocês na outra aula da Capa Rica? O dinheiro vem pra quem é amigo do dinheiro. Pra quem gosta do dinheiro. Pra quem fala bem do dinheiro. Se você fala mal de algo, como é que isso pode vir pra sua vida? É algo totalmente antagônico, né? Ah, porque o dinheiro corrompe as pessoas. Nossa, então é uma coisa muito perigosa. Então eu não quero pra mim. Eu não quero esse dinheiro na minha vida. Eu não quero nada disso. Melhor não ter dinheiro. É melhor não ter dinheiro. Porque senão as pessoas, elas vêm. Elas vão se aproximar de você por interesse. É outra crença negativa. Veja, as pessoas se aproximam da gente pra usufruir de várias coisas. Tudo é interesse nessa vida. Os miguitós, eles adoram falar isso, né? Ah, porque a mulher interesseira vem por interesse. Gente, mas tudo é interesse. Você homem, por exemplo, você pode se apaixonar por uma mulher pelo jeito dela falar, pelo jeito dela andar. O jeito que ela, sabe, que ela tem formada, aquela bunda. Você pode se apaixonar por diversas coisas, né? Isso não deixa de ser interesse. Eu tenho interesse na bunda dela. Eu tenho interesse no supeito dela. Eu tenho interesse no jeito que ela fala, no jeito que ela se comporta. É tudo interesse. É que a gente desmerece o dinheiro. A gente sempre acha que o fato da pessoa ter conseguido ganhar dinheiro, ter muito dinheiro, algo ruim. Como se o caráter dela tivesse sido corrompido por conta dela ter dinheiro. Quantas vezes, eu aqui em vídeo, eu ouvi gente falando isso. Ah, é fácil, né? Quando você tem dinheiro. Mas é aquele comentário de... Você estava amaldiçoando, porque eu trabalhei pra cacete desde os meus 14 anos. Acordava 5 horas da manhã pra trabalhar em São Paulo. Subia esse dia a serra todo dia. Aguentava os maiores desafios de gente estrangeira. E você acha que o dinheiro caiu no céu, na minha mão. Você caiu, caiu do céu. Eu não tinha energia pra isso, do dinheiro cair pro céu na época. Eu não tinha, eu não sabia. Se eu tivesse energia pra isso, eu já tinha nascido rica. Que é maravilhoso. Tem gente que amaldiçoou também. Também fulana nasceu filha de quem é. Ah, ela tem dinheiro porque a família dela tem dinheiro. Claro, ela tem energia pra isso. Antes de reencarnar aqui neste planeta, ela já tinha energia pra... Eu não tinha. Infelizmente, eu tive que aprender a ter essa energia. Eu não nasci com o rabo virado pra lua. Eu tive que virar o rabo depois que eu nasci. Entendeu? E foi isso. Isso foi aos poucos na minha vida, né? Mas eu trabalhei pra cacete. Mas nessa hora, as pessoas ignoram tudo isso. Ignora o quanto você trabalhou. Que você comeu pão, que o diabo amassou. Que eu tive úlcera no estômago. Que eu aguentei estrangeiro me mandando a fanculo. Aguentei. A fanculo, a fanculo. Quem não sabe, procura aí. As italianas vão dizer. O que significa isso? Lamerdan. Francês falando Lamerdan pra mim. Ah, eu já aguentei muita coisa. Mas, assim, tudo isso que eu passei, no entanto, eu considero essas pessoas como mestres na minha vida. Não foram situações confortáveis, não foram situações em que eu me senti bem. Já teve vezes que meus olhos nem se encheram de lágrimas. Mas foi por intermédio desses mestres, eu considero mestres. Por quê? Porque foi por intermédio deles que eu aprendi a lidar comigo. Eu aprendi a lidar com as minhas emoções. Eu aprendi através desse contraste todo, daquilo que eu acho certo, daquilo que eu acho errado. Sabia aquilo que eu queria pra mim. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão na minha vida, porque eu já passei por todos esses estágios, é que eu sou uma pessoa que eu gosto de entrar nos banklines da vida e ver o meu dinheiro lá. Eu sei que ele tá ali. Eu sei que se eu quiser fazer alguma coisa boa, se aparecer uma boa oportunidade pra mim, eu vou ter o dinheiro ali pra usar, eu vou poder fazer, eu vou poder usufruir. Eu vivo num país que a saúde é uma merda. Então se eu não puder pagar um bom plano de saúde, que me dê acesso aos melhores hospitais, os melhores médicos, eu tô na merda. E mesmo assim, os melhores médicos nem atendem pro plano de saúde, tem que pagar particular. Ou seja, eu precisava do dinheiro, ainda bem que eu tinha o dinheiro. A gente paga o plano de saúde pra não usar, a gente paga o seguro do carro pra não precisar usar. Mas a gente paga, porque a gente vive num país que você não tem nada. Você não tem segurança, você não tem saúde, você não tem estrutura, você não tem nada. Se acontecer alguma coisa com você, você vai reclamar pra quem? Pra quem que você vai reclamar? Olha as filas nos hospitais. Olha o tempo que você demora pra fazer uma cirurgia. Meia boca ainda, meia boca, de qualquer jeito. Então realmente é complicado. Não tô aqui falando mal dos médicos, porque eu acho que os médicos que trabalham no governo, eles são muitas vezes heróis. Os caras fazem milagres, os caras tiram água de pedra. Os caras são. Eu já passei por hospital público na minha vida e eu fui extremamente bem tratada. Eu até fiquei até assim, nossa, não esperava que eu fosse ser tão bem tratada. Eu fui bem tratada pelos profissionais. A questão toda é que não existe estrutura pra isso. Se você precisar de alguma coisa um pouco mais séria, você tá na merda. É difícil, não falta, falta material, falta tudo. Então como é que você faz? Já que eu tô aqui num mundo materialista, então significa que eu preciso da matéria. Eu vou deixar pra ser espiritualista depois que eu morrer, né gente? Depois que eu morrer, aí eu vou pensar em ser espiritualista. Mesmo assim, eu acho que tem moeda de troca lá do outro lado, que eu já sei também. Por isso que eu viajo sempre de classe executiva. Quando você viaja de classe executiva, quando você entra no avião, a comissária de bordo já te vem com uma taça de champanhe. Maravilhoso, né? E eu fico pensando, se eu morrer aqui... Porque eu tenho medo de viajar de avião. Se eu morrer aqui, se esse avião resolveu despencar, ao menos eu tô na ala dos ricos, né? E aí significa o quê? Que eu já vou desembarcar primeiro no céu. São Pedro já vai estar com um sorriso. As secretárias de São Pedro já vão chegar com um copo de champanhe pra mim. Vai ser outro tipo de tratamento, entendeu? Do que eu viajar no pau de arala lá atrás. Eu penso assim, eu falo, pelo menos se é pra morrer, eu vou morrer na área rica, pelo amor de Deus. Vou morrer direito, vou morrer aqui bem estalada, tomando um champanhe. É assim que eu penso, entendeu? Eu me sinto bem assim. Acho que a gente tem que assumir as coisas. Assumir quem a gente é. Assumir a responsabilidade perante a nossa vida. Eu acho que tudo são escolhas na vida. Eu escolhi, numa certa época que eu era mais jovem, a gastar tudo aquilo que eu tinha. Gastava, comprava roupa. O dinheiro ia embora que eu nem percebia. E eu me arrependo hoje, profundamente. Você que tem 20 anos, né? Eu me arrependo profundamente de... Quando eu tinha 20 anos, eu não ter juntado que seja um pouquinho. Seja um pouquinho por mês. Fosse uma mixaria, mas eu me arrependo profundamente. Deveria ter feito isso. Deveria. Se você me perguntar, Fernanda, qual que é o seu maior arrependimento na vida? É esse, de não ter juntado dinheiro desde quando eu tinha um salário. Que seja um salário pequenininho, mas eu tinha. Seja 10 reais por mês, 20 reais por mês, 50 reais. Me arrependo profundamente. Então, se você tem 20 anos hoje, junte. Se você já tem uma certa idade e não tem nada, comece agora a juntar. O ato da gente juntar dinheiro, ele é viciante. A gente vai juntando, vai juntando, vai juntando. Chega uma hora que você fica viciada naquilo. Você sente prazer em juntar dinheiro. E você começa a ver o dinheiro cada vez mais aumentando, né? A gente acha que a gente nunca vai ter. Mas é só você começar. Daqui a pouco você se assusta pela quantidade de dinheiro que você conseguiu juntar. Faz isso por você. Escuta a titia aqui. Um beijo.